Sempre a demanda é maior que a oferta, porque o Brasil tem uma sede muito grande de saber. Você veja, para o Sisu, que é a primeira etapa disso, a demanda chega a 2.700.000 para 200 e tantas mil vagas. No caso do Fies, nossos dados apontam uma demanda de 2 por vaga, quer dizer, menos de 500 mil. Mas vamos arredondar para cima, 500 mil pletearam e 250 mil foram atendidos. Menos de 500 mil tentaram e 250 mil foram atendidos. É uma relação boa. A maior parte dos concursos tem uma proporção de candidatos muito maior do que essa para as vagas que existem.